Música ... citado aqui pelo deputado Evas Bezerra, como quem primeiro trouxe esse assunto do TCM aqui para a Assembleia Legislativa. Por que o senhor trouxe esse assunto tão polêmico aqui para a casa? Na verdade eu ainda vou falar na tribuna para dizer que isso é piada, e piada de mau gosto. Porque na verdade no dia 11 de novembro, vocês podem procurar essa notícia, os deputados foram para o Ceará para colher informações sobre o TCM. No dia 17 de novembro, depois de vários pedidos de votos dentro daqui do plenário da Assembleia, foi que eu me posicionei e comecei a discutir o TCM. Eu acho que é importante, e não inoportuno, é importante nós fazermos esse debate que estamos fazendo antes mesmo dessa matéria chegar na casa. A população, a imprensa e todos que se interessam pelo TCM precisam opinar, precisam participar. Nós precisamos ouvir juristas, inclusive conselheiros do TCE e dos TCMs também, é o que a gente está fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Então, na sua avaliação, essa audiência não foi inoportunada? Não, de forma alguma. Acho que toda audiência é levada, é uma audiência pública para que a população participe, possa opinar e tenha de concreto, na verdade, as opiniões de quem participa do debate, de quem está no debate, quem está incluído no debate e quem entende do assunto e da matéria. O deputado Evas Bezerra disse agora há pouco que na bancada de oposição há pessoas que podem engrossar o couro pela aprovação da matéria aqui. Eu acho pouco provável. Eu sempre falo que político tem medo de povo e você envolve o povo, termina que alguns políticos começam a se posicionar em favor do povo. É o que está acontecendo, vocês viram agora há pouco no plenário. Eu acho pouco provável que a oposição, nós somos 14 deputados, alguns dos deputados, a não ser a exceção do deputado Janduí, que já se posicionou e deverá votar pela abstenção, ou seja, não vai votar nem sim, nem não. Fora ele, os outros 13 deputados votarão contra a criação do TCM, se essa matéria realmente chegar aqui na casa. Deputado Evas falou em constitucionalidade, que não há nenhuma ilegalidade. Vocês já se denunciaram sobre isso? Isso vai ser uma discussão muito ampla, porque você veja que tem um ex-conselheiro, aliás, desculpe, um ex-ministro do STJ, já aposentado, que ateste a inconstitucionalidade. O Tribunal de Justiça, alguns desembargadores, inclusive, já se posicionaram via Facebook pela possível inconstitucionalidade. A bancada de situação acha que há a constitucionalidade. Então, esse debate jurídico também vai haver. Vai haver o político, o financeiro e o administrativo também, esse debate político que deverá ocorrer até o final do ano e o começo do ano que vem também. Então, esse debate jurídico também vai haver.